E aí, hein? Vem cá, vem cá! E aí, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! 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 Detalhamos ele. Depois foi no salzinho. Foi no fogo. Depois vai um tempero especial da família. Já que vai atento. É peixe assado na Taquara mesmo. Está aqui o peixe assado na Taquara do pessoal da Ilha da Pintada. Cliente querido, maravilhoso, poderoso, dono da verdade. Vamos chegar, freguês!